Chegou agora foi? Ou esse pego voltando? Como é, Major? Rapaz, você tem que entender que é carnaval. Você quer que eu fique num bar bebendo e filosofando, é? Bora pra tu começar a mentir. Agora que vai vir em média com força. Não acaba que nem você dez anos. Tem que ser estudado, porque você não mente não. Você faz veste. Vou lhe dar a chance de se defender. Bora, meu amigo. Agiliza e vai ficar me olhando com essa cara de cara. Eu fiquei sabendo de uma merda que você fez lá. Major, Caicó esse ano tava diferente. Foi um negócio bem família. A família de Zé Mulambo tava toda lá. Um bocado de anão tocando as trombetas. Uma fuleirai da porra. Aí foi eu, Zé Mulambo, Robozinho, Cetreio de Pau, foi a galera toda. Só faltou a tua. Não se preocupe comigo não. Vai contando. Calma, cara. Vai me engolir, é? Bora, vai contando, seu...